A temporada de vacância está em porta e a gente está preparando para viajar, mas também tem permissão para o mês de ouro renovar. Então, é motivo de que também a gente pede para as pessoas que estão viajando, se não tem entregado uma peticão de renovação de permissão, para fazer isso aqui no tempo, para o mês de ouro viajar. E também, caso de entregar isso aqui e ainda não receber uma resposta, que pode fazer o uso de pedir uma carta de reentrada. Onde é benefício é que se eu entregar a minha peticão no tempo, por menos três lunes por mês, ou uma semana por mês, entre mais três anos que eu entregar, mais três anos é pouco na sua camisa. Então, caso de que eu estou viajando e de exterior, eu estou em turbos documentos na gestão, eu posso fazer a peticão também online. Então, não está necessário para botar físicamente aqui na Aruba, na Dimas, para entregar a peticão de permissão. Nós estamos encorregando todas as pessoas para, por favor, entregar isso aqui de forma online, que é mais eficiente e nós podemos ingressar também no sistema mais liger. Bom, para as pessoas que estão viajando também na temporada aqui, nós pedimos, por favor, se eu posso entregar, eu posso fazer a peticão de uma carta de reentrada, eu vou ir para o website de Dimas, DimasAruba.aui, download o formulário de bebês de terroger, genel, firmele, e rebele também na 1MFA e paga eleição de 40 florim. Na momento que eu tenho o comprobante aqui, e vocês conseguem o formulário não, eu vou ir para o website de Dimas, vai na parte de e-helpdesk, eu vou ir para o comprobante de reentrada, carta de reentrada, anteriormente eu vou estar upload, e não está processado em algum dia. Então, se eu vou entregar ele por menos 1MFA, primeiro que eu vou viajar, anteriormente eu vou deixar ele na tempo, para o momento que eu vou viajar. Quanto é a pessoa que eu vou fazer uso de uma carta de reentrada? A pessoa que eu vou fazer a última peticão de permissão, ou fazer uma peticão de prolongação, ou fazer um cambio de garante, ou entregar para que o último permissão vença. A pessoa que eu vou entregar uma prolongação, ou fazer um cambio de garante, e receber uma negação, mas a pessoa que eu vou entregar uma apelação, e está guardando um contexto de Dimas, mas também a pessoa que eu vou entregar uma renovação de permissão, ou um cambio de garante, e entregar ele lá, mas por prova, durante os últimos 5 anos, eu vou ter um permissão válido, e não está residente também na Aruba, ou não está inscrito no censo. Então, a pessoa que eu vou fazer uso de uma carta de reentrada, ou não está tendo em conta também, com uma carta de reentrada, por agora usar só um viajo. Então, cada viajo que eu vou viajar, quando eu vou fazer uma carta de reentrada, eu vou ter uma peticão de novo. Nós ainda pensamos também, recordando também, que a carta de reentrada, eu vou dar para um período de 4 lunas. Então, no momento que eu vou viajar, eu vou indicar, eu vou viajar para tanto tempo, eu vou viajar para um simão, para dois simão, para uma luna, para três lunas, se é algo médico. Então, eu vou indicar isso aqui também, antes eu vou ter uma conta com ele. Mas eu vou otorgar para um período máximo de 4 lunas. Então, eu vou ter uma conta também, que tem uma pessoa que não pode fazer uso de uma carta de reentrada. Quanto é a pessoa que não há aqui? Então, a pessoa que não tem permissão de caducar, e não entregar uma prolongação, ou não entregar um câmbio de garante, a pessoa que não está residente na rua, então, não inscrito ainda no censo, mas também a pessoa que apenas agora, que vai fazer uma peticão de um primeiro permissão. Então, a pessoa que não pode fazer uso de uma carta, de reentrada. Então, a pessoa que não pode fazer uso de um primeiro permissão, e o permissão chegar antes de um ano por viajar. Não se lembra do seu cliente, no momento em que há uma entrega de qualquer peticão, como você faz na Dimas, seja um permissão, uma restituição, um duplicado, carta de reentrada, entrega tudo por tudo documento, controlar tudo e filem tudo, segundo o check list, segundo o requisito para tal documento, assim, eu vou evitar qualquer inconveniente, qualquer tardança, qualquer dolor de cabeça, e assim, eu vou portar mais tranquilo também, que eu vou ganhar, o que eu vou ter direito de reivindicar. Para o qual está, é permissão também, é peticão de permissão, nós fazemos um suplica, por favor, entregá-lo online, é peticão online, não é necessário, para fazer um cita, seja via o website, ou seja, para a Dimas, para o qual está, para a Dimas, é o walk-ins, com o nosso team, com o cliente, não é necessário, para o que está bem, com o que está para o Nire, não é necessário, para o helpdesk, não é necessário, para o helpdesk, com não tem perguntas, não tem dúvida, não tem que ver, não tem pessoas, não é necessário, receber o helpdesk, para assinar-nos por guia, não é necessário, mas, para entregar um peticão, físico, não é necessário, por favor, entregar isso aqui, de forma digital. e para a Zor, por favor, para estar completo, não é necessário, não é necessário, uma cópia de um passaporte, não é necessário, de firma e documento, não é necessário, um passaporte, foto, então, por favor, se a Zor, para a peticão, está completo, para assinar-nos, no mestre, pône a peticão, e nós, por favor, seguir o processo, para a época, nos muda.